Olá meus queridos seguidores, estou aqui no banco digital PagBank ou PagSeguro e vou ajudar vocês a fazer recarga O que você vai ter que fazer? Recarga com desconto, você está ganhando recarga e vai ganhar desconto também Você vai apertar aqui nessa opção que eu apertei novamente, vou apertar aqui para vocês, aperta recarga aí Vai entrar aqui recarga e celular, pode ver que está escrito aqui 2% de volta Claro que tem outras opções aqui para você ganhar desconto também Esse banco aqui digital é top, então vou apertar na recarga Você vai colocar o número com o DDD e o seu apelido, vamos lá, vou colocar meu número aqui 11959980834, se vocês quiserem fazer um pix aí para mim, eu agradeço também Vamos colocar meu nome aqui Só puxar aqui, André, bora lá Colocar continuar E aqui vai estar a operadora Vivo, claro, Tim ou Oi No meu caso, Tim Aqui vai estar todos os valores 20, 30, 40, 15, 50, 60, 100 reais E ainda vou estar ganhando 2 GB grátis, além do cashback que eu vou estar ganhando de volta aqui Faça uma recarga e receba 2% de volta do valor Ainda ganho 2 GB grátis aqui da própria operadora da Tim Claro, se eu sou outra operadora, você vai estar ganhando um bônus Então confira qual o tipo de bônus aí que vai estar no seu Mais o cashback você vai estar ganhando, 2% Então vou apertar aqui o meu, 15 reais E aqui ainda tem o cashback, vou estar ganhando desconto Então vou usar 12 reais e 3 reais da minha conta Então vou tirar bem pouco aí da minha conta E já está tudo certinho Só apertar aqui, ó Continuar Vai conferir todos os dados certinho Se está tudo ok Como vocês viram, meu telefone está certo Cashback aqui E o saldo da conta Só estou gastando 3 reais Para fazer a recarga aqui no PagBank Porque eu já tinha um cashback guardado Por isso que eu falo, use e abuse aqui dos descontos do PagBank É totalmente de graça Você ganha desconto a todo momento Com várias coisas que você faz dentro da plataforma Estando tudo certo Aperta confirmar aí, ó Espera carregar Apareceu essa telinha A sua recarga já está disponível E veja aqui embaixo, ó O valor estará disponível O valor do cashback que eu falei para vocês O valor estará disponível em 48 horas Consulte seu saldo de cashback Para conferir e saber como utilizar Vocês viram aí Que eu utilizei 12 reais aqui Então vou estar ganhando mais um trocadinho Para usar na próxima recarga Ou pagar um boleto Próxima conta e etc Pronto, galera Como vocês viram aqui, ó Já caiu a minha recarga Já caiu o meu bônus E dentro de 48 horas Vai cair o meu cashback Aquele desconto que eu ganhei Galera, se gostou desse vídeo Deixe o like aí E se inscreva no canal Se eu te ajudei Deixe o pequeno Pix aí Agradecendo eu Ajuda o canal aí a crescer Tamo junto Até o final Pix está nos comentários aí Tchau, tchau Tchau, tchau